Oi, voltei. Você pediu? E o Revista está de volta diariamente. É isso mesmo, Zanilson? Fala comigo. A partir desta segunda-feira, o Revista 98 é também comigo. Anote na sua agenda. A partir de segunda-feira, sempre às 18h. Política, saúde, educação, empreendedorismo. Você vai acompanhar conosco no novo Revista 98. De segunda à sexta, das 18h às 19h e aos sábados, de 11h ao meio-dia. O novo Revista, vitaminado e repaginado. Se ligue na gente.